Renata aceita? Imagina, duas Renatas aqui na live falando. Aí! Pronto! Agora sim! Tudo bem, gente? Bom! Ó, eu passei até perfume, Renata. Já ia falar com você, eu passei até perfume pra live. Nossa! Duas Renatas falo, hein? Nossa! Coitado do Guido! Coitado do Guido, duas Renatas! Coitado mesmo! Bom, gente, muito bom a gente estar com essa live, né? Finalmente um projeto muito importante pra gente, saindo aí. Deixa eu só apresentar aqui, a gente... Ai, você já começa, Guido? Guido gosta de falar, tá, Renata? De falar, gente? Renata fala, mas... São duas! Bom, todo mundo aqui, a maioria que tá aqui, que é pupila, sabe? O Guido, ele é meu sócio há 10 anos e CEO do Grupo Spa Renata França, né, Guido? Já há 10 anos que eu, né, tô aí com o Guido, aturo, Guido. Bom, e a Renata, meninas, né, falando aqui com o pessoal das pupilas, a Renata Bianchi, correto, Renata? Isso aí! Renata Bianchi, ela é diretora acadêmica do Trevisan, da Trevisan. E vai estar aqui com a gente na live pra gente poder falar mais sobre o nosso mais novo projeto, não é, Guido? É isso aí. Eu acho... Queria contar um pouquinho só do projeto, né? Na verdade, primeiro a gente tá muito feliz com o projeto e muito feliz de estar fazendo esse projeto com a Trevisan, né? Sim. A Trevisan foi uma escolha nossa e... Depois eu vou pedir até pra Renata contar um pouquinho com a Trevisan, né? Mas a gente tá muito confortável e muito contente de estar levando isso adiante com a Trevisan. Esse projeto, até antes de entrar nos detalhes, só um pouquinho do macro, porque depois vão ter várias dúvidas aí, a gente vai esclarecendo e vai abrindo um pouquinho pra perguntas. Mas esse projeto eu acho que é um projeto super importante, ele vai ser super relevante, não só pra gente aqui, pro Grupos Pra Renata França, nem tão pouco só pra Trevisan. Eu acho que ele vai ser um projeto... E também não vai ser um projeto único, exclusivamente, pra base de terapeutas habilitadas. Esse é um projeto mais amplo, eu acho que é o projeto mais amplo que a gente fez até hoje, porque ele vai ser relevante pra todo profissional da estética. E quando a gente pensa em todo profissional da estética... É muito bacana. Não necessariamente é só o profissional que tem a estética como atividade de fim. Mas a gente pode pensar num dermatologista que tem uma clínica de estética, uma clínica e por aí vai, porque a grande diferença desse nosso MBA que a gente está lançando hoje pra outros que existem aí no mercado, que às vezes usam o nome de MBA, mas é que o nosso é único, exclusivamente focado em negócio. Então, 100% desse MBA, o foco é negócio. E aí, pra quem acompanha a gente, pras pupilas que estão aí, que já cansaram de escutar isso, é o que a gente fala, às vezes você pode ser incrível, um profissional incrível, entregar um resultado incrível no segmento que você atua, mas se você não tiver algumas expertise, a parte da gestão do negócio, você vai entregar um resultado maravilhoso, só que você não vai ter o resultado financeiro que você imagina. Então, eu acho que esse MBA vai fazer, a gente vai falar dele no decorrer dessa live, depois em outras, mas ele vai fazer muita diferença pra qualquer profissional que tem alguma conexão científica e que entenda que, seja o que for, ele é um negócio. Seja tendo uma clínica, um consultório, dermatológico, seja sendo um profissional liberal, ele é um negócio. Então, vai ser muito legal e acho que vai ser gratificante pra todo mundo. Renata, você pode contar um pouquinho da Trevisan, né? Pro pessoal conhecer um pouco. Posso, eu posso sim. Em primeiro lugar, a gente tá muito feliz aqui como Trevisan, eu como Renata, dessa triangulação que a gente fez, né? E poder proporcionar aí pra essas meninas e meninos, e quem é dono de clínica e de consultório, de estética. Estética, spas, enfim. Como fazer a gestão disso tudo, né? Porque, tecnicamente, todas vocês são incríveis. Todos vocês são incríveis. Mas e quando você vai falar com o seu contador? E quando você vai fazer as contas e fechar o balanço da clínica, né? E na hora que todo mundo gosta de falar de marketing digital? Tem segredo pra eu captar mais cliente? A gente tem, ó, uma porção de segredos aí, né? Tem técnica, tem estudo, tem muita curadoria de conteúdo. Então, eu vou falar um pouquinho da Trevisan. Trevisan é uma escola de negócios. Então, quando a gente fala escola de negócios, é focado em gestão, no negócio e do negócio, né? Então, a gente tem 35 anos de existência. E qual é o nosso diferencial? A gente não nasceu escola. A Trevisan era, até então, a Trevisan Consultores e Auditores, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do Brasil. Em 2011, ela foi comprada pela KPMG. E aí, o Trevisan, que é o nosso fundador e hoje presidente do conselho, falou, KPMG, eu deixo vocês comprarem a minha empresa. Mas o meu braço educacional, não. Então, em 99, a gente se torna a faculdade Trevisan. E aí, em 2011, KPMG segue com a Trevisan Consultores e Auditores, que depois virou tudo KPMG. E a gente ficou a Trevisan Escola de Negócios, porque o nosso DNA veio disso. A gente sabe fazer negócio, a gente conhece de negócio e sabe como estruturar o negócio. E hoje, com esses 21 milhões de empresas ativas no Brasil, dessas, mais de 60% são microempreendedores individuais ou pequenas empresas. Então, a gente ensina você, micro ou médio empreendedor, ou quem tem uma MEI, a cuidar do seu negócio. Como ter a habilidade técnica, mas ter todo o conceito de gestão atrelado a isso. Então, é isso que a gente se propõe. Eu acho que é legal. E esse MBA, ele tem quatro módulos. Falando dos módulos, a gente tem gestão organizacional, a gente tem marketing, a gente tem gestão do negócio e gestão financeira. Alguns chamam mais atenção. As pessoas querem saber sempre do marketing. Eu acho que a gente aqui, a gente, nesses 10 anos, eu e a Renata, eu, a Renata, mais um monte de gente, né, Rê? Não foi só eu. A gente fez um negócio que, muitas vezes, ele fugia a lógica. E a gente quer passar um pouco isso nesse MBA. Por exemplo, quando a gente pensa em marketing, o módulo de marketing, todo mundo pergunta, a gente vai ter marketing digital, a gente vai ter marketing de ponto zero, a gente vai ter gestão de venda, a gente vai ter inteligência de mercado. Mas o mais importante é que o conceito, ele não é muito diferente do que a gente busca no método Renata França hoje aqui. que é, por mais que seja um curso de 18 meses, duas vezes por semana, né, 18 meses, mas é teoria que você pode aplicar na prática, né? Então, você aprende em sala de aula, aplica na prática, aprende, aplica, aprende, aplica. Então, não é que é uma teoria que daqui 18 meses você vai começar a pensar em colocar em prática. Então... É isso mesmo. O Guido já falou, era uma das perguntas que eu ia fazer. Quanto tempo, né, que as pessoas pegam? E quanto tempo, qual a duração do curso, né? 18 meses. 18 meses, duas vezes por semana. A primeira turma que a gente vai abrir, que começa dia 1º de agosto, é as 2ª e 4ª, começa às 19h, até às 22h30. Então, duas vezes por semana, uma carga horária total de 480 horas. E aí, Renata, acho que é legal você contar, porque uma das coisas que, quando a gente estava falando com os possíveis parceiros que poderia fazer esse MBA, me chamou muito a atenção na televisão, é que esse curso é de 100% online, mas as aulas são ao vivo, né? É isso mesmo. E a televisão é muito diferenciada, né? Para ir para a gente. A gente... Eu estou na televisão faz muitos anos, e a gente começou esse movimento de educação digital, porque aqui na televisão a gente não fala em EAD, a gente não fala que a gente faz ensino à distância, o que a gente faz é trazer educação digital de altíssima qualidade para você. Então, desde o início, a Trevisão se preocupou em metodologias e formatos para você aprender digitalmente. Não é só você, o professor pegar um PPT que ele dava em sala de aula, colocar no notebook, passar para os alunos, não é isso. A gente cria uma metodologia de micro-learnings, então, a cada aula você vai tendo o professor dando o conceito, passa, vai para um hands-on, que a gente fala, vai fazer um trabalho de fato que você põe a mão na massa. Então, essa é a grande diferença. Hoje a gente tem plataformas robustas digitais, caríssimas, por sinal, porque tecnologia é muito cara, e tem um que eu falo sempre, a cereja do bolo, que a gente tem que nenhuma escola no mundo tem, chama a plataforma The Grid. A plataforma The Grid, ela é utilizada nas maiores empresas do mundo. Então, aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, quem usa The Grid? Natura, Riachuelo, Lojas Renner, a própria KPMG, então, empresas de grande porte que se preocupam com a educação corporativa dos seus colaboradores, utilizam The Grid. Então, o que que faz a The Grid? Ela desenvolve também as suas habilidades, além de tudo que você vai ter em sala de aula. Nossas aulas são super interativas, o professor vai estar lá online, como se ele estivesse na sua frente. E o mais legal disso tudo, que as pessoas me perguntam, Renata, tem networking no digital muito mais do que no presencial. Quem já estudou aqui, a maioria de nós, ou fez ensino médio, ou graduação, ou pós-graduação, lembra de que começou lá com o seu colega no primeiro dia de aula, e terminou com o mesmo colega no último dia de aula. Então, assim, formava-se as panelinhas, e aí a troca e o networking era muito, muito pouco, né? E no digital, a gente tem a possibilidade de fazer muitos estudos em grupo, e aí a gente troca esses grupos, né? Num dos nossos MBAs, inclusive, já teve até pessoas, né, que trabalhavam juntas, e desenvolveram o negócio e venderam a plataforma para uma outra empresa. Teve gente que fez negócio, uma empresa precisava de um produto, a outra fazia o produto, falou, mas você faz isso? Faço! Então, vamos conversar em separado. Então, gera muito networking, gera muito negócio, e gera muito aprendizado. Então, quando a gente utiliza digital, mais a plataforma The Grid, mais todas as plataformas, a gente tem mais de cinco plataformas de ensino para vocês, todas conectadas, o coordenador de vocês, que junto com o Guido aí cuidou e está costurando cada linha, que é o professor Nelson, super especializado em gestão do negócio. Então, assim, a gente está oferecendo o que é de melhor e de mais inovador para vocês. O Rei, é uma pergunta. Esse curso é reconhecido pelo MEC, olha que bacana, legal, né? Fala para a gente quem é que pode fazer esse curso. Bom, tem dois jeitos. Todo mundo pode fazer o curso, o primeiro ponto, tá? Se eu sou graduado, óbvio, já fiz a minha faculdade, já fiz a minha graduação. Qual? Renata, eu sou engenheira, tem problema? Não. Eu sou fisioterapeuta, tem problema? Não, eu sou contador, tem problema? Não. Qualquer pessoa que trabalha com estética e quer desenvolver a gestão da sua clínica, do seu consultório, pode fazer o curso. Eu não tenho graduação, Renata, posso fazer o curso? Pode, mas aí a única coisa que você não vai certificar como MBA, você certifica como cursos livres e cursos de extensão, educação executiva. Outra pergunta, Rei. Só para deixar claro isso, é assim, esse MBA é reconhecido pelo MEC. Sim, exatamente. Para você ter um diploma reconhecido pelo MEC, você precisa ter uma graduação. Se você tiver um tecnólogo, você já pode fazer o MBA. Isso mesmo. Vai ter o certificado do MEC ali. Se você não tem nenhuma formação, você só tem ensino médio e cursos livres que você fez aí durante a vida, você pode fazer o MBA, só que quando você terminar, você vai ter a conclusão do curso, mas aí você não vai ter o diploma reconhecido pelo MEC. Exatamente. Então, vai ser um curso reconhecido pelo MEC, mas não vai ser título de MBA, tá bom? Renata, deixa eu te fazer uma dúvida com você. Caso a pessoa faça, sem ter hoje um curso superior, um tecnólogo, nada disso, né? Ela conclui o curso, o nosso MBA, em 18 meses, e depois disso ela acaba cursando, fazendo uma faculdade de fisioterapia, por exemplo. Aí ela pode validar o diploma dela do MBA, mesmo tendo sido feito antes no MEC. Aí não, aí o que as escolas fazem? Elas aproveitam o crédito do que você já cursou. Então, por exemplo, na televisão, a gente aproveita tudo, né? E aí depois dela, porque pro MEC, Guido, a gente é super regulado. Isso que é a parte chata da história. O MEC, ele só te certifica após, depois que você termina a graduação. Então, ele não tem como, a próxima faculdade que você fizer, não vai ter como certificar após graduação, porque você ainda não tinha uma graduação, né? Mas, aqui na televisão, por exemplo, a gente aproveita todos os créditos. Se você vier pra nós, com esses créditos que você fez no curso do MBA, e você não tem a graduação mais e vai fazer, a gente aproveita os seus créditos pro curso de administração ou ciências contábeis. Mas isso vai depender de universidade pra universidade? Vai, vai depender de universidade pra universidade. Mas isso, conversando e explicando bem com o seu próximo coordenador, isso é muito fácil. E qualquer coisa, você pode contar com o nosso time, que vai estar à disposição de vocês aí pra tirar essas burocracias da frente. O Rê, e... Porque eu sei que isso vai ser, frisando bem, porque eu sei que vai ser uma dúvida aí que vai existir, que o conteúdo é o mesmo. Se você não tem nenhum curso, não tem um curso tecnólogo ou algum outro tipo de curso, você pode fazer, você vai aprender exatamente a mesma coisa. E eu acho que a nossa busca, é muito legal ser reconhecido pelo MEC, lógico que é, mas a busca é por conhecimento, é coisas que eu vou aprender, teorias que eu vou colocar em prática, que eu vou ver meu negócio fazendo alguma diferença no meu negócio. Então, aí também é um caminho, né? Pra quem não tem hoje ainda essa graduação. Com certeza. E se você curtir a gestão de negócios... Desculpa, Rê. Se você curtir a gestão de negócios e for pra graduação de administração depois, o que você fez? Aqui na Trevisan, a gente aproveita tudo o que você fez. De repente, pode até fazer na Trevisan. Você já aproveita o crédito. Exatamente. Aproveita os créditos e diminui o tempo de formação. Pergunta pra Renata. Como vão ser as avaliações, Rê? Isso depende de cada professor, né? Mas, assim, geralmente todas elas são baseadas em estudos de caso, estudos de caso prático, práticos de empresas ou de situações de empresas que são do mercado que vocês verão, tá? Então, se vocês estão estudando, por exemplo, inteligência de mercado, a gente vai falar do mercado em estética. A gente não vai falar do mercado de automotivo. A gente vai focar sempre no mercado em que a gente atua, tá? Ok. Outro ponto que é legal desse curso, porque, de novo, o nosso foco nesse curso é 100% negócio. 100% negócio. É um MBA em negócio pra estética. A gente não vai falar de procedimento estético, certo? Tem outros MBA, aliás, todos os que existem, que utilizam o nome MBA de negócio pra estética, e aí eu não estou entrando no mérito, se é melhor ou pior. Eu estou dizendo que eles estão focados em procedimentos estéticos, em outra coisa. O nosso é 100% negócio, né? E aí, ele é voltado, de fato, pra estética. Então, a gente vai ter matérias do tipo legislação da estética, que é super relevante, porque você precisa conhecer o que você pode fazer, o que você não pode. Então, é bem diferente o que a gente está fazendo. Formação de preços, né, Guido? Que é a maior dúvida de todo mundo. Quanto que eu posso cobrar? Pela minha região, pelo meu serviço? Então, como que eu formo o meu preço? Então, isso daí também vai estar incorporado dentro do nosso módulo de gestão financeira. Então, a gente pensou e construiu esse curso de negócio pro seu negócio. É, a gente pensou muito juntos, né, Renata? O nosso time aqui com o time da Trevisan, e eu estou bem à frente. Algumas pupilas pediam que eu desse um curso, né? Isso, faz tempo. Não necessariamente eu vou dar esse curso, mas eu vou dar algumas masterclasses especiais aí durante o curso. Mas a gente se preocupou muito em construir, imaginando o que é o mercado da estética, o que é o profissional, que a gente entende que todo profissional é o seu próprio negócio, né? O que ele precisava aprender ali, né? Então, por exemplo, comunicação assertiva. É um dos tópicos ali que vão ser abordados, que é super importante pro nosso mercado. A gente tem coisas do tipo, que aí estão mais dentro até do nosso cor aqui, né? Excelência no atendimento, planejamento estratégico, né? Como a Renata falou, formação de preço. Então, assim, tem muita coisa, empreendedorismo, que está muito ligado ao nosso segmento. É o áudio. As pessoas estão falando do seu áudio. Sério? Peraí, que me trouxeram fome. Vamos falando aí, gente. Sério, meu áudio está avançando agora. Tem muita pupila animada, que já falou que vai, assim que as inscrições abrirem. E a gente quer saber também, já quando começa, já quero saber, quando começa tudo isso? Já 1º de agosto, mas as matrículas você pode fazer já. Ah, nosso time da Treviser, inclusive, está aqui, dentro dos nossos visitantes da live. Então, vai tirando dúvida aqui com o time, já vai falando. Nosso time de consultores está aqui. Então, você pode fazer matrícula agora. Já pode fazer matrícula agora. Que legal, pupila. Vocês já estão ouvindo isso. Matrícula agora. E começa o curso dia 1º de agosto? 1º de agosto. Ai, que legal. O que a gente vai fazer... Melhorou meu som agora ou não? Melhorou. Está ótimo. Tá. Podiam ter me avisado com meia hora de antecedência, né? A Renata me boicotou. A vara. O que a gente vai fazer é o seguinte... É que para mim estava bom, desculpa. Para mim também está bom. Eu estou ouvindo as pupilas falando aqui que não está bom. Mas para mim está ótimo o áudio do ruído. E o seu também, Henrique. O que a gente vai fazer é o seguinte. Terminando a live, a gente vai subir no nosso site um banner enorme ali onde se você clicar nesse banner você já vai cair na landing page do curso. Ali vai ter todas as informações com mais detalhes inclusive o contato para falar com alguém da própria Trevisan para tirar dúvida e seguir aí o processo de matrícula. Que bacana. Galera, já pode fazer seu curso agora. Lembrando que essa primeira turma começa em agosto. As vagas são limitadas para essa primeira turma. Então, vamos ver quem vão ser. Tem um monte de gente que me prometeu. Eu vou ser. Eu quero me formar na primeira turma. Agora eu quero ver só. Guido, você quer abrir para as perguntas aqui? Ver alguma pergunta interessante? Menina, se vocês tiverem alguma pergunta do que a gente não falou aqui e querem fazer, faz agora. Que a Renata aqui pode responder. Eu acho que outro ponto que a Renata falou já mas é importante frisar é que a gente está falando de aula online. É como se você estivesse na sala de aula com o professor ao vivo ali. Não é streaming. Quer dizer, não é aula gravada que você vai ficar assistindo uma aula gravada. Não é isso. É o professor ali. É como se estivesse aqui com a gente agora. Fazendo perguntas ao vivo. Eu vou apresentar com o TCC? TCC não tem. Não tem TCC. Todo mundo odeia. TCC a gente tirou. É porque tem uma lei do MEC que permite que o MEP... Que permite não ter TCC. A partir de 2018 não precisa mais ter TCC. Olha aí, está vendo, galera? Porque tem um monte de gente perguntando em TCC e TCC. Como é que... Então, já está vendo aí, né? Não vão ter. Mas que medo é esse de fazer TCC? Faz parte... Gente, eu não sei. Porque eu gosto. Eu sempre gostei da... Quando eu estudava, estava lá na frente sempre gostei de apresentar os trabalhos. Às vezes a galera, né? Gosta muito. Pessoal está perguntando, Guida, se pode fazer quem está fora do país. Claro que pode, gente. Só ajusta o teu fuso horário. Mas está tudo bem. A única limitação é... Porque hoje a gente tem, por exemplo, muita francesa, muita italiana. O curso é em português, né? Então, mas tem muita brasileira que mora fora. Exatamente. Precisa ver aí como é que vai ficar o fuso, né, Renata? Porque começa às 7 do Brasil, termina às 22h30, né? Das 19h às 22h30. Tem gente perguntando quantas vezes por semana. Duas vezes por semana. E em seguida, valor. Valor. Valor é o seguinte. Tudo que a gente faz aqui, a gente está sempre pensando no que pode agregar, primeiro, para a nossa base de terapeutas. Então, tudo nasce pensando o que a gente pode fazer para as nossas pupilas. Esse é um projeto que vai além das nossas pupilas. Então, vai ter um subsídio, não é desconto, vai ter um subsídio para quem é pupila. Ou seja, a gente fez um acordo com a Trevisan aonde a gente vai subsidiar parte do custo para as pupilas. Resumindo, pupila vai pagar metade do preço do que o profissional da área. É um profissional que não é habilitado no método. E isso não impede aí, de verdade, não impede que o curso seja feito porque tem profissionais que têm interesse, inclusive, em aprender com o case que a gente construiu aqui e que não necessariamente fazem massagem. Então, que nunca vão ser habilitados no nosso método. Então, basicamente é isso. Mas sobre preço, eu acho que é mais legal entrar em contato... Com um dos consultores. Acessando a landing page, já vai aparecer ali o preço. A gente pode até falar o preço também, não tem problema nenhum. Esse curso vai custar R$ 990,00 por mês. São 18 meses. E para quem é pupila, vai custar 50% desse valor. Uau, uau. Muito bom, muito bom. Muito bom. O que mais que a gente tem de pergunta? De dúvidas? Um outro ponto importante... Quais são os dias? Porque o pessoal falou duas vezes por semana. Mas quais são os dias? Essa primeira turma vão ser as segundas e quartas. Ok. A gente escolheu justamente de segundas e quartas, porque de segundas é o dia que vocês têm mais possibilidades de menos agenda, né? De diminuição. Então, o Guido aí colocou o pitaco, a colher no negócio. E as quartas-feiras, que são as agendas mais tranquilas de vocês. Então, a gente vai fazer as segundas e quartas, à noite, das 19h às 22h30, tá? Arrasou. Responde aí, galera. Alguém perguntou aí, eu vi que alguém perguntou se R$ 990 vai ser para pupila. Não, R$ 990 é o preço normal e metade desse valor para pupila. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, a gente não é um curso que eu vi a Renata falando bastante aí, eu acho que eu atordoei bastante o pessoal da Trevisan, mas é porque, de fato, a gente queria fazer uma coisa muito formatada para os profissionais da estética, né? Não é um curso que eu vou dar, eu não vou estar lá todas as segundas e todas as quartas, né? Eu vou estar acompanhando, eu tenho um grupo com os professores que vão dar esses cursos, né? Um grupo de WhatsApp, eu com eles, a gente vai estar trocando ali sempre. E a gente vai ter algumas masterclass que eu vou dar ao vivo no curso, tá? Isso mesmo. Então, assim, para começar, você não foi chato, de jeito nenhum, Guido, que você nunca é. Mas o que a gente fez foi unir os dois mundos, como que vocês aprenderiam com as melhores metodologias no ensino digital para o mundo de vocês. Então, o Guido e a Renata é o que mais sabem no mundo sobre estética aí, sobre vocês. E aí, a gente costurou isso a quatro, seis, oito, dez mãos aí. Esse curso muito dedicado para você que é profissional de estética, tá? Então, o que o Guido falou, se você jogar no Google, ou lá um MBA em estética, você vai ver um monte de gente que tem marcas renomadas. Mas nenhum deles é focado no negócio. Tem muita gente falando que é MBA, mas não tem negócio, não. Eu acho que é importante, e aí, de novo, não vamos entrar no mérito do que é melhor ou do que é pior. Às vezes, são propostas diferentes. Sim, exatamente. Mas eu acho importante, são 18 meses, duas vezes por semana. É uma dedicação de tempo e investimento financeiro também. Olhar direitinho a grade. Deixa eu ver o que eu vou aprender nesse MBA, o que eu vou aprender nesse. Qual é a minha proposta? O que eu estou... A minha expectativa é o quê, né? O que eu preciso melhorar, né? O que eu... E aí, escolher o que funciona melhor. O Red, uma pergunta que eu vi aqui, muito boa. Tem limitação de pessoas na primeira aula? Ou quantas pessoas podem ter? Ou as turmas? Enfim, foi uma pergunta que eu vi aqui, achei interessante. A gente coloca sempre, como o MBA é ao vivo, né? Online, ao vivo. Para vocês não perderem performance, a gente coloca um limite de até 80 pessoas por turma, tá? Aí você fala, ah, você não conseguiu agora me inscrever e tal. Pega o bonde, a gente abre uma segunda turma na sequência. Se tiver 200 pessoas, a gente abre aí três turmas com muita tranquilidade. Uau, que delícia! Nossa, muito bom. Muito bom. As aulas serão gravadas, né, Rê? São, sim. Então, assim, perdi a aula ao vivo e agora perdi... Não, a gente deixa gravado lá, você pode assistir depois. A única coisa que a gente sempre diz, que a interação ao vivo é muito melhor, porque você vai estar lá com o teu professor disponível para você por quatro horas. Então, o cara que é o expert no assunto vai estar lá à tua disposição, te ensinando muito, trazendo muito conteúdo, trazendo muita atualização, muita novidade do que está acontecendo no mercado, porque uma coisa, Rê, que a gente faz aqui na Trevisan é o seguinte, a gente traz professores, que eu brinco, né, que estão no jogo, porque a gente tem professores que estão no mercado, que estão trabalhando com negócios ou com a gestão de negócios. Então, isso faz muita diferença de ter professores só teóricos, né? Então, a gente traz teorias mais atualizadas com a prática do mercado. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente não se importa com aquilo que você sabe, a gente se importa com aquilo que você faz com o que você sabe. Então, a gente ensina na sala de aula, hoje, o que você vai aplicar hoje no seu negócio. Então, assim, não é pra eu aprender hoje, pra aplicar daqui a um mês, não. Daqui a um mês, ok. Nada. Você pega, faz. Por isso que a nossa metodologia é muito hands-on. Então, você já faz coisas práticas em sala de aula, pra sair com esse conteúdo rico, pra você aplicar no teu negócio no mesmo dia. O Durek, quem fez essa pergunta da live gravada, é que mora em outro país, por causa do fuso horário, entendeu? Então, grava pra poder fazer depois. Vai perder essa questão da interação, mas vai estar... Mas pode fazer. Exatamente. Pode fazer. Eu acho que esse é um ponto importante, né? O que eu tinha falado antes. Não é aprender o conceito só por aprender. Ah, eu quero aprender o que é marketing 4.0. Tá bom, você vai aprender. Mas é aprender, entender como é que você pode aplicar aquilo no teu negócio e começar a colocar em prática, né? Na verdade, um MBA, né, Renata, um MBA normalmente deveria ser dessa maneira, né? Quer dizer, você aprende pra colocar em prática. É que às vezes as pessoas se perderam um pouco esse conceito, né? É isso mesmo. Então, assim, o que a gente se preocupou foi... É sempre isso. Como a gente é uma escola de negócios, a gente se preocupa com o seu negócio. Então, o que a gente se preocupa mais? É que você aprenda. Que você aprenda, mas que você aplique, né? Porque, se não, você pega esse aprendizado e põe na gaveta. Mas a gente quer que você aplique e você aumente a receita do negócio, que você entenda a diferença de custos e despesas, pra você não cair em riscos e seladas aí na tua empresa. Então, é isso que a gente se preocupa. Eu acho que uma das coisas que a gente está muito contente de ter a televisão junto, é a preocupação que a televisão tem com a qualidade. Depois o Renato pode falar um pouco de outros MBAs com parceiros que eles têm. E são sempre coisas muito sérias e muito importantes. Então, eles têm uma preocupação muito grande com a qualidade. Então, pra vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo bobo aqui. Mas vamos imaginar que você... Agora a gente termina a live, você vai lá no site, clica no banner, foi lá pra landing page. Aí você vai ter todas as informações, vai poder ler com calma, entender o que contempla o MBA e não sei o que. Aí você mandou lá um WhatsApp, clicou lá, mandou um WhatsApp pra um consultor da televisão que vai explicar mais ainda pra você. Mas você ainda tá com dúvida. Se você quiser falar com o professor Nelson, que é o coordenador do curso, eles vão agendar um horário pra você conversar com ele. Não é porque você... Sem você ter feito a inscrição. Pra ele poder sanar alguma dúvida, pra você estar mais seguro que é o que você quer fazer. Então, isso pra gente é como a gente sempre trabalhou aqui, né, Renato? E a televisão pensa igual. Então, vai ser muito fácil esse trabalho. O Will pode fazer sim. É que eu tenho um pupilo aqui, que tá aqui super interagindo, ele tá perguntando, sem nível superior, eu posso fazer? Pode. Pode, mas o diploma depois... Você não vai ter um diploma reconhecido pelo MEC, como se você tivesse o curso superior. Mas pode fazer sim, meu querido. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Não perca oportunidade. Vai aprender igual. É isso que eu ia falar, Guido. Exato. E o que você falou, Guido. Qual que é a nossa expertise aqui? A gente trabalha com parceiros muito sérios. Então, a gente tem um MBA com Deloitte, de gestão financeira e controladoria. A gente tem um MBA de gestão de negócios focado pro público automotivo e carros, que é como se fosse o Web Motors do Banco Itaú. A gente também tem uma parceria com um MBA de gestão digital contábil com o time da OMI, que é uma das maiores scale-ups aí no mundo de contabilidade hoje. Então, a gente tem muita experiência de fazer esses projetos a quatro mãos. A gente também tem um MBA de gestão de negócios pra dentistas, com o grupo Qualidade em Saúde. Então, assim, a gente tem essa prática em desenvolver você aí, pupila, nas dúvidas que você tem do seu dia a dia. E como o Guido falou, os professores e o professor Nelson, que é o nosso coordenador, é questão sine qua non atender todos vocês com o maior carinho e com a maior brevidade. Então, a gente tem aqui também a preocupação da qualidade do ensino, mas também a qualidade no atendimento. É isso. Vão ser 480 horas de curso. Sim. Vai ter um módulo de marketing, só ele sozinho, se eu não me engano, tem, não sei, 30 e 38 horas, eu acho, 32 horas, alguma coisa assim. Então, assim, vai ter muita coisa, porque uma coisa é você aprender um conceito, enxergar a possibilidade, enxergar como fazer e decidir não fazer. Outra coisa é você um dia olhar pra trás e falar, poxa, se eu soubesse, eu teria feito. Então, quando você tem um negócio, não dá. Eu acho que na vida a gente tem que ir atrás de informação. A gente tem que ir atrás de conhecimento. Mas você tem um negócio, você tem a possibilidade. O que a gente está levando, e eu acho que isso vai ser revolucionário pro segmento da estética, é a possibilidade de um MBA, uma coisa 100% voltada pro negócio, focado na estética, nesse profissional e nos negócios de estética. Então, eu de verdade não vejo como alguém pode, que trabalha nessa área, decidir não fazer. Concordo contigo, Guido. O que mais que a gente tem, Renata, de pergunta? Olha, eu estou vendo aqui, é muito engraçado, porque o nosso time, Renata, de pupilas é um time, assim, muito abençoado. São meninas incríveis. A gente está falando das informações e meninos incríveis. E aí, quando um entra, tipo assim, peguei o bonde andando, aí faz a pergunta, elas mesmas já estão respondendo. Eu acho isso muito incrível. Você vê a união que são as pupilas. Então, é muito bacana, porque, Guido, se faltou alguma coisa aqui, as pupilas já estão respondendo para as outras. Então, é muito engraçado. Algo que a gente já falou é isso. Isso que a gente falou do networking digital, né, Renata? Isso é incrível. Isso, o presencial não traz. Então, eu sou apaixonada pelo digital. A gente vive e respira esse mundo todos os dias. Eu estou há 25 anos na indústria de ensino superior. Então, já vi de um tudo, né, como se diz. E assim, o digital veio para ficar. Então, para vocês terem uma ideia hoje, a Trevisan já está nos 24 estados principais do país, em 12 países, né? Então, ensinando digitalmente. E as coisas acontecem de uma forma muito rica. Antes da gente, para ter um professor de fora do país, dando aula para vocês, a gente tinha que pagar a viagem, o cara que tinha que sair do escritório por uma semana. Aí era difícil deslocar. Era uma complicação só. Hoje a gente marca o horário, acerta os fusos, e aí a aula acontece. Não é MBA para você ter uma... É o futuro, né? É o futuro. É! Para você ter uma ideia, numa disciplina de impostos que a gente tem no curso de gestão tributária, o professor era de Londres. E era um brasileiro, tá? A gente se preocupa com a questão do idioma. Então, assim, era um brasileiro que saiu daqui, estava trabalhando lá, explicando a diferença de impostos no Brasil para as empresas e a diferença de Londres. Nesse mesmo MBA, eu tinha pessoal da Colômbia, Moçambique, Japão, e os brasileiros, todos na mesma turma, e cada um interagindo e falando, ah, aqui acontece desse jeito, aqui a empresa funciona assim. Então, isso antigamente era impossível. como é que você vai ter essa troca de experiências online e ao vivo com essa riqueza de detalhes? A gente já tem toda essa interação no presencial, o que é maravilhoso. A gente tem, às vezes, em um curso, muitos países ali reunidos. Imagina isso, agora podendo abranger no digital aqui. Vai ser muito gostoso. E para a gente aqui, nem teria a possibilidade de não ser digital, porque a gente tem, pensando só na nossa base de terapeutas, nas nossas pupilas, espalhado pelo Brasil inteiro. Não teria como. Agora, o que eu acho que é a grande diferença, é quando você tem uma estrutura que foi pensada para o digital, que é o que a Trevisan tem. Não é aquela coisa, eu vou filmar ali o professor na sala de aula e... Não, tem uma tecnologia toda pensada nisso e como a Renata falou, o investimento gigantesco feito pela Trevisan. É isso mesmo. E aí, eu estou vendo aqui que tem gente do Japão que colocou a bandeirinha aí. Estou vendo que tem gente da Bolívia. Quem é do Japão, dá para fazer, porque vai fazer aula de manhã. Quem é da Bolívia está com o fuso anterior, então também dá para fazer. Então, dá para ajustar o fuso. As bandeirinhas aqui, você é presente quando a gente está online, a gente, no ao vivo, eu e o Guido já há bastante tempo, o pessoal gosta de colocar as bandeirinhas, dizendo assim, sou de tal país, estou aqui, então a galera fala aí, eu quero vocês fazendo, vai ser bem bacana, quero todo mundo fazendo. Ó, lembrando, acho que uma coisa que eu queria deixar, frisar bem. Londres. Primeiro, eu de verdade espero que boa parte das nossas pupilas pensem bastante sobre esse MBA, porque eu acho que vai ajudar muito na parte do negócio. Para os demais profissionais da estética, e aí eu estou falando de todo mundo mesmo, a pessoa que tem uma unidade de depilação a laser, a médica dermatologista, que hoje é um consultório, às vezes dermatológico, faz tanto procedimento ali, aquilo é um business, é um negócio. quem trabalha com harmonização facial, também pode. E aí vai para o universo inteiro da estética, e não existe trabalho que não tenha um negócio, tudo é negócio. tudo. Então, isso cabe para todo mundo, não, mas eu sou um profissional liberal, as nossas terapeutas, as nossas pupilas, elas entendem isso muito fácil, porque a gente tem ali, as que fazem home care, as que tem clínica, não sei o quê, e é o que a gente fala, você é um negócio, não importa se você é um profissional liberal, que atende home care, você é um negócio, e se aplica a tudo aqui, que a gente vai abordar no MBA. Então, assim, fica a lição de casa, mais uma, eu costumo dar as lições de casa, nos cursos, mais uma, pensem direitinho, se informem, vão tirar as dúvidas lá com o pessoal da Trevisan, se tiverem outras dúvidas, inscrevam no meu Instagram, O curso da Trevisan está aqui, que é o Nelson, né? E aí também, aí também. Uma coisa muito legal é que o pessoal da Trevisan, a gente teve várias reuniões, mas nas últimas semanas, a gente trouxe os consultores da Trevisan aqui, né? Para o escritório, para a gente contar um pouco, contar quem são as nossas pupilas, contar como é o nosso modelo de negócio. E depois se vai um curso... Eu tenho muito amor, são minhas filhas, tá, Renato? Você não tem entendido, eu tenho muito cuidado. Elas estão tudo na live aqui. Já me encontram, me chamam de mamãe. Inclusive, as que estão aqui, que estão vendo, que mandam a setinha aí para as outras, aí estamos chegando ao final da live já, mas para... É verdade. Compartilha a live. Mas o pessoal da Trevisan, eles se apaixonaram tanto pelo nosso modelo de negócio, de como é... Então, por exemplo, em um determinado momento ali, alguém perguntou, falou, nossa, mas onde é que está a equipe de suporte? Fala lá, a equipe de suporte técnico, ela está aqui, então está todo mundo ali, dá para você ver. O resto, a empresa inteira é suporte, porque quando alguém trabalha numa área aqui, tem uma pupila, que tem uma dúvida, que é daquela área, vai ser direcionada, ele vai parar o que ele está fazendo para atender. Então, e eles estão muito, eles se apaixonaram muito pela história, e eu acho que isso vai ser muito legal também. O pessoal dos consultores já estava ansiosos para a live acontecer, né? Então, é muito bom quando você vê que... Que legal. É o que a gente fala, né? Quando tem amor no que você está fazendo... Quando tem amor. Também é outro. E alguém colocou aqui, eu achei muito legal, manda a live para a sua colega pupila, que não pode estar aqui com a gente hoje. Então, às vezes estava atendendo, estava em algum procedimento, vai lá, fala, olha, encaminha essa live para ela, para ela ver o que ela não pode perder, assim, como você não está perdendo. Como eu que abri a live, acho que a Renata não vai conseguir deixar salvo. Eu vou deixar salvo no meu, e aí vocês peguem por ali. A gente compartilha. Compartilha, gente. Compartilha. Só, ó, sucesso, Bom, acho que é isso, né? Tô muito feliz. Você tá feliz, Renata? Tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Mas peraí, com qual Renata você está falando? Eu vou contar, eu vou contar. Tem duas Renatas. Tem duas Renatas. Eu vou lembrar. Tem que falar, Re-França, Re-Biang, pronto. Ô, Renata França, eu vou lembrar aqui, da época que a gente fazia live, a gente brigava na live, às vezes, Não lembro disso, não. Não, vou lembrar, porque eu até falei, hoje você não briga comigo na live, né? Mas quando a gente fazia live, era eu que ficava lendo as perguntas, e você ficava me atordoando, porque... Mas e aí, não tá tendo pergunta? Não tá aí. Calma, eu tô... Agora, hoje, a gente combinou, e quem ia ler as perguntas era você, e você não tá... Você não tá performando bem. As pupilas, é aquilo que eu falei, Guido, elas são tão maravilhosas, que quando tem alguma pergunta, que a outra já responde. Quando era comigo, eu nem li as perguntas. Quando é com você, é que as perguntas já estão respondidas. É isso? Entendi. Aí deu ruim pra você. Cadê o chutinho na canela aí? O pessoal já sabe, a gente sabe, o ruído, eu me chiquei na canela, quando eu tava falando, mas que não era, tava viajando demais, a galera já sabe, rolava chutinho na canela. Até que hoje, você tá de parabéns, que você tá comportada, tipo, você tá deixando a gente falar um pouco. É que eu tô de visita, né? Sabe como é, né? Mas, gente, é o seguinte, alguma pergunta... Você não sabe o que eu passei, Renata Bianchi, você não sabe o que eu sofri nesses 10 anos. Quem sabe o sofrimento... Agora, deixa eu te contar uma coisa, piora, porque agora você vai ter outra Renata na sua vida, eu tenho certeza que sua vida vai ficar um pouco mais difícil. Vai ser duas Renatas, contra você. Tá vendo? Cuidou. Eu não aguento. Eu acho que vocês precisam fazer essa disciplina de comunicação assertiva pra facilitar a minha vida aqui. Não, aqui tudo a gente negocia. A gente é bom de negócio. E tem uma disciplina legal, gente, que é negociação e conflitos, viu? Então, principalmente negociação, que às vezes tem gente que fica com vergonha de dar preço, né? Fala, mas eu vou cobrar tudo isso. Você nem sabe. Então, assim, a gente vai ter experts aí te ensinando a como driblar essa questão de negociação e conflitos. Uau, que bacana. Outra disciplina importante que vai ter... Guido, as pupilas estão falando você ter calma com as Renatas. Ter calma com as Renatas. Tá vendo ainda isso? A gente brigava... Tá vendo? Somos protegidas. A gente brigava, o Guido contou que não sabe lavar o banheiro, um negócio aí elas estão lembrando que amava as lives na pandemia. Se fosse só duas Renatas, até que eu lidaria fácil com isso. São duas Renatas e mais 12 mil pupilas e mais um milhão. Todo mundo contra mim, eu sempre sou minoria aqui. Tudo bem. Eu acho que tem uma disciplina super importante também, todas são, de novo, porque a gente pensou em cada uma delas, que é a contabilidade empresarial e os modelos tributários. Muitas vezes as pessoas não sabem como fazer o certo. Não é que elas não querem fazer o certo. Elas não sabem como fazer o certo. Tem. E tem uma série de caminhos para você poder fazer um... Nem que seja um micro planejamento tributário ali, escolher o melhor modelo tributário para você estar trabalhando da forma correta, para você dormir tranquila. Então, se a gente for falar aqui, não dava nem para escolher um. Eu, para mim, o do marketing, eu adoro toda a parte do marketing. Eu acho que esse vai ser bom, porque quantas críticas a gente fala ah, mas esse negócio tem muito marketing. Que bom, agora você tem como aprender. O Guido, as papilas estão pedindo live aqui, hashtag live toda semana. Gostam de ver a gente brigar. Pois é. A gente tem. O que a gente pode fazer é uma pílula daquilo que vocês podem ter nos MBAs. Não vou falar toda semana, senão vou judiar do Guido, mas a gente pode colocar a agenda aí com os nossos professores que vão estar no nosso MBA e eles vão dar uma palhinha do que vocês vão aprender aí toda semana. Ó, que legal. Vamos pensar. Vamos pensar nesse negócio. Não tem tempo de fazer depois, Renata. Você não sabe. O pessoal cobra, viu? É, mas é pra cobrar mesmo. O pessoal cobra. É pra cobrar mesmo. Renata França, o que tem de pergunta aí que eu não tô vendo? Não tem pergunta, Renata França? Ô, gente, cadê? Ô, Pupilas, é o seguinte. Primeiro, primeiro. Ô, tropa. Tropa é o seguinte. Vou assinar a tropa. A live tá quase acabando. Envia esse aviãozinho aqui pras suas amigas que são da área ou que querem saber melhor ou que você sabe que essa amiga tá no perrengue no negócio dela, que ela quer melhorar. Já manda o aviãozinho que a gente quer que mais pessoas tenham acesso a isso. E, segundo, manda perguntas aqui pra gente poder estar respondendo. Porque a galera começou a interagir. Mandar um beijinho no coração que o pessoal se ama muito, entendeu? Eu acho muito bacana. O pessoal gosta de pontos de encontro, Rê. A galera gosta de pontos de encontro. Então, a live é um ponto de encontro que fica uma com a outra do outro país, do outro estado que só se encontra nos eventos que eu e Vida a gente fazia. A gente já fez alguns eventos assim. Então, elas gostam muito desse network, desse encontro. Então, olha lá, aqui elas estão se encontrando. É muito engraçado. Não, o pior é que tá tendo, tipo, hashtag revolução pra live diária, gente. Olha isso, Guido. Live diária. Daí que horas eu trabalho? Live diária. Não, se tiver liberado pra eu e a Renata a gente ficar brigando na live, eu acho que eu topo, viu? Eu gosto de brigar com você, Renata. Isso, gente. Deixa eu falar. Teve uma pergunta importante aqui que eu achei legal a pergunta pra fazer pra Renata. Alguém perguntou aqui. Ah, vai ter apostila? Vai ter material? Vai ter apostila pro curso? Sim, a gente não tem apostila, mas toda aula o professor leva toda a parte dele. Seja lá como for, ou com livros, ou com estudos de caso. E isso fica na plataforma pra você, tá? Então, você acabou a aula, todo o material que o professor colocou e disponibilizou, ele sempre disponibiliza antes, né? Pra você dar uma olhadinha antes de entrar na sala de aula. Porque a gente gosta dessa troca, você também aprende fora de sala de aula, né? O que a gente chama de flippered learning. Então, a gente tem a sala de aula invertida. Então, você aprende um pouquinho antes e aí você traz os conceitos mais importantes pra sala de aula. E aí, quem não conseguiu assistir, fica gravado e o material do professor também vai estar lá disponível pra você. É, você pode acessar todo o material, né, Renata? Todo o material e depois tem toda também a parte dos livros, né, que são indicados, né? Exatamente. Então, a gente tem uma plataforma, né, uma biblioteca digital que cada disciplina, o professor indica os livros, você vai lá na biblioteca e consome muito conteúdo. E também as trilhas que os professores colocam lá na The Grid, porque na The Grid a gente tem mais de 300 provedores de conteúdo. Então, 300 provedores que são curados, ou seja, gente que olhou aquele conteúdo pra dizer, isso é muito bom, né? E aí, você tem três idiomas, tá? Inglês, português e espanhol. E isso tudo, pra ficar claro, isso tudo sem custo adicional nenhum, né, Renata? Nenhum. Tudo dentro do que você tem no MBA. Não tem pegadinha, Guido. Não tem. Não, aqui elas sabem que não tem. Eu falo que aqui, Renata, depois a gente, vai ser muito legal abordar, eu tenho uma ideia, depois eu quero discutir mais com vocês sobre as masterclass que eu vou fazer, porque aqui a gente fala, a gente sempre promete menos do que a gente entrega, né? Nunca vai ter uma promessa, então, às vezes, a gente até vende pouco o negócio, porque a gente promete menos do que a gente entrega. E uma das coisas que sempre me chamam a atenção e que eu quero ver, vamos ver se é viável a gente fazer alguns estudos de caso que seria uma ideia de masterclass, para eu discutir com a sala de aula é o seguinte, a gente, porque as pessoas tendem a sempre convidar as outras para contar o que deu certo, e muitas vezes eu acho que o aprendizado está muito mais no que deu errado, então, tem alguns cases aí famosos, por exemplo, a história da Blockbuster, quem é mais velho, Renata, acho que a Renata sabe bem porque ela é bem mais velha, Renata França. Ah, muito obrigada, eu já ia xingar já. Não pode falar palavrão lá. E aí ele começa a me cutucar, o Rê, ele é muito mais velho que eu, ele é 10 anos mais velho que eu, mas ele não se conforma. Mas é a mesma briga com o meu senhor, o Rê, mesma briga, o Vandique também é 10 anos mais velho, mentira, ele é só 3 anos mais velho que eu. Pois o Guido é 8, quase 10, quase 10. E ele não se conforma com isso, entendeu? Renata, eu vou fazer o desafio do, vamos lançar aqui o desafio da CNH. Eu posto a minha, você posta a sua para a gente mostrar quem é mais velho. Agora! Você aceita? O que é isso? Vou fazer o hashtag desafio da CNH. Chuta, canta ela, pois é, tem gente falando aqui, ó, eu estou comportada, Rê, agora eu vou, eu só não vou mostrar a minha agora porque eu perdi, e eu não sei onde está. Tem a digital, tem a digital já. Eu não tenho, eu não tenho, não tenho. Como não tinha aqui, as filhas adoram ver essas coisas, tu não tinha como o Guido digitou a minha canela que a gente está em um outro lugar, em outra sala de reunião. Desafio da CNH agora. Não, como é que vai ser quando o Renato vai falar, eu estou quietinho, ele fica me cutucando, como é que vai ser quando você falar demais? Aí vamos ver aqui um sinal. Aí eu falei assim, então tá, pega na orelha. Ele não pegou na orelha, mas ele está me cutucando, porque eu estou bem confortável. Esqueci disso, esqueci. Mas só voltando, então eu acho que às vezes tem muito aprendizado no que deu certo e você fazer um estúdio de caso. Por exemplo, peguei a história da Blockbuster, a Blockbuster foi uma potência, tudo isso, e Netflix nem existia, não existia streaming, mas a Netflix era uma startup e procurou a Blockbuster e a Blockbuster nem recebeu a Netflix. E a história ficou famosa, porque no final a Blockbuster quebrou, Netflix é a potência que é hoje e provavelmente a Blockbuster poderia ser dona da Netflix. Então tem muita coisa para a gente, como a gente pode enxergar um pouquinho mais para frente, como a gente pode ir analisar dentro dos erros, porque às vezes aprender o que a gente não deve fazer é mais importante do que aprender o que a gente precisa fazer. Exatamente. Verdade. Falou, Bonita. Eu acho que a gente pode, já que a gente está no hashtag desafio, eu acho que a gente pode fazer um hashtag desafio abrir duas turmas de MBA hoje. O que vocês acham? Oh! Gosto de... A gente tem mais de 100 pessoas, estamos aí batendo 170, 180 pessoas ao vivo. Então, já dá quase três turmas de MBA. Então, bora lá. Eu acho bacana. Desafio. Se todo mundo colocando... Vem aqui, todo mundo... Bora MBA. Essa galera quer se encontrar no MBA? Então, hashtag desafio duas turmas do MBA. Vamos fazer. Bom, gente, acho que a live vai terminar. vamos nos despedir aqui porque senão a gente vai ser... Expulto. Expulso, é. Isso, é verdade. A gente já fez... É verdade. A gente já pesquisou disso. A gente fazia a live de mais de uma hora que excluiu a gente. Você lembra, Guido? Excluiu direto. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou... Eu, pessoalmente, estou muito feliz com o dia de hoje estar lançando isso. É muito bom quando a gente... A gente trabalha, trabalha, trabalha e chega o dia do lançamento. A criança nasce. Feliz Renata Bianchi com... Muito contente, de verdade, em estar fazendo isso junto com a Trevisan. Isso traz uma segurança para a gente muito grande. Para a gente é super importante. Não teria como ser diferente. Renata França, graças a Deus. A Renata França, ela gosta... Ela gosta do dia do lançamento só. Por isso, às vezes, eu evito de contar alguma coisa. Porque, às vezes, eu conto e ela fala mas quando isso vai acontecer? Eu falo, Renata, acho que daqui a um ano e meio. A gente está trabalhando, sei lá, vamos tentar fazer... Aí ela... Ela não quer nem ouvir mais. Ela quer saber que dia é a festa. Que isso, gente! Que dia é a festa. Mas, de verdade, assim, muito, muito... Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ser um marco para o segmento como um todo. E a gente vai poder contribuir. Eu acho que, de novo, é um business, é negócio para a gente, mas a gente tem um propósito aqui que cada dia fica mais claro. A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas sendo uma empresa lucrativa. Isso não tem desmérito nenhum. Mas, para a gente, se não fizer a diferença, não vale a pena. Então, eu estou muito contente. Obrigado, Renata, Bianchi e a toda a equipe da Trevisan por toda a paciência e empenho. Renata, por isso. Renata, eu queria agradecer aí, Guido, a todos vocês que estão aí assistindo essa live que foi incrível. E, assim, o mais legal é quando a gente faz coisas com quem a gente gosta. Então, a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Senão, eu não estaria 25 anos nessa indústria e fazendo com quem a gente gosta. Então, o Fit com o time remata a França todo, que tem uma galera para acontecer essa live aí, que a galera do marketing, a galera do nosso time comercial, os marketing, né? Então, assim, tem um grande, um conjunto, um time mesmo dos dois lados que viram um só. Porque esse fit é muito importante numa parceria. Então, super obrigada, Guido. Eu aqui também, Renata. Estou muito feliz. Em nome da Trevisan, super agradeço pela confiança de todos vocês. Ai, eu não... Nossa, eu não posso nem falar. Eu estou muito feliz. Vai chorar, vai chorar. Diferente do que o Guido falou. Vai chorando, já. Eu amo o dia da festa mesmo. Eu gosto do dia. Eu assumo. Eu gosto do dia da inauguração, o dia que está lançando, porque eu gosto de festa, eu gosto dessa interação. Aqui as pupilas estão falando do grupão do MBA, já estão aqui falando sobre isso. Eu gosto dessa coisa de muvuca, casa cheia. Não sei se é porque eu vim de família muito grande, com muitas pessoas. Então, eu gosto de casa cheia. A família cheia, as pupilas sabem disso. Então, eu estou muito feliz por hoje. Muito feliz. Muito feliz mesmo. E pelo que virá. E pelo que virá. Sucesso. Ó, RF, eu quero, ó, RF no peito e na alma. As pupilas sabem disso. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Rei. Então, ó, quem quiser, acessa, eu vi que já rodou o telefone aí da Trevisan, do pessoal da Trevisan, para quem quiser mais informações. Mas quem não conseguiu anotar, entra no nosso site lá, no site do SPA, sparenatafranca.com, vai ter um banner ali, você clicou, você já cai na página do curso, e ali você já vai ter o acesso aos consultores da Trevisan. Gente, obrigado. É isso. Beijos. Beijo, Rei. Tchau, tchau. Beijo, Rei. Beijo, Guido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.